E aí, bando, galera, hoje o cara, eu tô aqui com o Chevy 2K, com o Globo Galvão, seguinte, rapaziada, a gente tá indo agora pra primeira parte do dia, todo mundo aqui tem que fazer cardio, o Guga tá precisado, tá necessitado, tá necessitado, tá necessitado, e é o seguinte, vocês tão vendo esse vlog agora, tá começando com a Kenon G7X, que ela é pequenininha, porque a gente tá indo lá pra onde? Pra Smart Fit, onde não pode fazer barulho, fala que não pode agora, fala, hoje em dia eu posso que ele tá quebrado a máquina. E a gente tá indo pra academia mais próxima aqui, porque o Chevy tem cisma de não poder fazer cardio na rua, eu prefiro, não é tão eficaz, eu prefiro, por que não é tão eficaz? Não é tão eficaz quanto na estrela, por que? Por que? Você mantém a volatrada, a intensidade ali, não tem como você discutir isso comigo, cara, você pode rebater o que for. Mas tem uma vantagem na rua, o atrito, porque a estrela tá deslizando só uma. Beleza, o atrito, o atrito, beleza, mas você consegue manter na rua, se você for um caralho, cara, toma um box isso aí, toma um box pro meu esperto. Se você for uma máquina mortífera, que conseguir manter a mesma velocidade, beleza. Por exemplo, você sobe uma ladeira, já piora, já aumentou dificuldade aí. Coloca a estrela inclinada o tempo todo ali, mantém o coiso, aumentando a velocidade. Uma ladeira, mas é eficaz, velho. É, ele é mais eficaz, velho. Tanto faz, velho. Não tanto faz, não é, não, não, tanto faz é uma palavra muito específica. Então, a pergunta é, o mais eficaz? Os dois são eficazes. Não, é. Claro que são, como que não é fazer carro, não é. Na academia é mais eficaz. Na cabeça dele não é, né? Mano, não tem como você fazer carro, não, não ser eficaz de água. Ele não é assim? Com salmão ou ovo? Tanto faz, meu, eu quero saber qual é o mais eficaz. É, agora ele falou, hein. O mais eficaz é o salmão. E é isso, rapaziada, estamos começando o vídeo aqui agora, indo para o cardio. Então, fica comigo, vamos embora que o dia é longo, daqui a pouco tem pintura, daqui a pouco tem pesagem. Só vamos, rapaziada, bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom rapaziada, o seguinte, o Chevy e o Guga estão fazendo carros dele ainda Eu vim aqui pra comprar a pasta de emendoim nessa parte da dieta agora Que a gente tá perdido né mano Tamo rodando aqui, a gente não acha a pasta de emendoim Mas pega a pasta de emendoim e leva pra casa Porque o Chevy finaliza hoje, não come esse tipo de coisa Mas a gente come né, tem a nossa dieta, a gente precisa usar Bom rapaziada, a única que tem aqui, que é zero açúcar É essa aqui, tem os ingredientes dados só Amendoim torrado, cacau e mel Não tem açúcar, mas tem um pouco de mel Eu acho que não vai atrapalhar não cara, ser muito sincero Tem 5 de carbo só, de gordura tem 5 gramas É, acho que dá pra usar, porque não tem outra aqui cara Não tem nenhuma outra dessas Aí rapaziada ó, terminamos o card, a primeira refeição Você já tá acostumado, careca de saber já Aqui tem ovos, 10 claras, um pouco de molho Pra dar um pouco de gosto aí Um pouquinho de sal Aqui é o mingau de aveia, que a gente não teve uma bacia pra fazer o mingau de aveia Tem 30 gramas de pasta de amendoim 60 gramas de whey e 60 gramas de aveia Vou comer aqui mesmo o whey, óbvio que é o de banana da Grupo Suplemento Que é o que eu mais gosto, vocês estão acostumados aí Vocês me acompanham em Inxagando, vocês sabem Meu mingau, não ficou tão mingau aqui, mas dá pra comer, é isso A prioridade agora é matar a fome, é acelerar com isso Porque daqui a pouco, re-inscrição, mais tarde, pintura E vocês ficam com a gente pra acompanhar o dia, só bora Voltando aqui de novo, mantendo Vocês viram que eu nem tomei banho ainda, ó Saí daquela refeição, emendamos uma reuniãozinha de trabalho aqui Começando a acertar algumas coisas E eu já tô na próxima, ó Duas horas depois, eu já tô comendo 200 gramas de frango, 250 de arroz branco E eu botei um pouco de molho barbecue zero Pra dar um pouco de gosto na comida Depois que eu terminar essa refeição aqui Eu vou jogar uma cápsula de polivitamínico Vou mandar 500 miligramas de vitamina C Porque hoje eu ainda não tomei Pra essa refeição vai ser isso E vamos seguir o dia, porque daqui a pouco a gente tá indo lá Pra fazer a pesagem do chá E fazer as aferições todas certinhas Esse é um momento importante, porque a gente faz o ingresso dele no campeonato É conferir pra ver se tá tudo dentro dos conformes Dentro dos regulamentos Essa é a palavra Pra ver se o chefe cumpriu todos os regulamentos E ver se ele se enquadra dentro da... De qual categoria, no caso, que ele vai se enquadrar Porque, Léo, existe muita diferença? Não existe tanta diferença assim Só que, dependendo da desrelação do cara Se ela for um pouco mais severa Ele perde líquido intravertebral Isso faz com que tenha uma alteração de altura pra ele sim Entendeu? De qualquer forma, é decidir qual categoria que ele vai entrar hoje Porque o requisito principal que ele precisa cumprir é altura Só isso Cara, no Brasil é foda Desorganização do cara O cara fica 700 homens na porra de uma fila É, tem isso aí Totalmente desorganizado Uma hora e meia Deu até a hora de comer de novo Show? Só mora Tem que se ligar que tá gravando três conteúdos Tá gravando um pra Groove, quando for Groove, tu avisa Pra Groove, TV, pra outra pegada Quando for o Léo, aí bagunça Quando for Groove, faz mais sério, é Não é não? Esse é pra qual? Pra Groove? De Léo bagunça? É o Léo? É o Léo? É o Léozinho Não de altura só, porque o Thiago não tem que bater peso A gente vai procurar um lugar pra ele poder comer Porque tem que fazer a refeição dele agora Já tem que subir Não pode vacilar Se a gente conseguir dar uma rodada na feira hoje Porque eu acho muito difícil Mesmo estando vazia Eu acho que não vai dar pra entrar lá Daqui a pouco tem um prêmio da suplementação Que a gente vai estar lá também Tentando ganhar alguma coisa Vamos ver se vai sair E é isso, rapaziada Vemos vocês daqui a pouco Até daqui a pouco Valeu, falou e fui Isso a Globo não mostra Isso a vida de celebridade não mostra A atleta tendo que A atleta sofre muito E não sai em lugar para comer Se joga no chão Para bater na refeição necessária E aí, Guga? Oi Deu pra vir com a atleta lá já ou não? Ainda não Eu não olho pra os concorrentes não, né, Chefe? Fala aí pra eles Sempre essa tática Nunca olhamos ninguém, velho Nossa intenção é colocar Ah, não sei quem vai competir Parabéns, porra Mas desejo tudo de bom Nossa obrigação é colocar a Chefe Com o melhor físico possível no palco Independente de quem seja o adversário dele Boa E a gente tá aqui também Com ele que tá fugindo da câmera Oh, me deixa fugir Esse rapaz aqui, ó Eu sou produtor de conteúdo também Eu sei o quão difícil é Você dar conta de editar um vídeo Esse cara aqui tá cuidando Do canal do Chefe Acabou de deixar a anel De cuidar da Final Level Tá cuidando do canal da Growth Também, nos vídeos de vez em quando John Vlogs John Vlogs, quem mais? É o Otáujo É, ó Prometida, prometida, prometida Esse aqui, rapaziada É o Code É um dos nossos melhores editores aí, ó No mundo da maromba Porque... Perta minha mão, rapaz Foi mal Achei que você tava me apresentando No mundo da maromba Deixa aqui, tozinho, pô Arroba Codezinho Segue lá Instagram Não vai contratar não, pô Tá maluco, velho Deixa a lista de espera Vai deixar o quê? Deixa a lista de espera do cara crescer Valores do Paz Não vai contratar não, maluco No choice No choice No choice No choice E aí, rapaziada Não tem muito o que fazer O Chefe parou aqui pra comer agora A gente tá... Não chance, aliás, não é no choice Choice No chance É Sem possibilidade Que por quê? Por que não é no choice? No choice É não escolho Sem escolho, né? E isso dá filo do filme de mar, mano E aí, rapaziada Assim que terminar a parte da refeição da princesa ali A gente volta, beleza? Tamo junto Valeu Falou e fui Comi agora, menso 180 gramas de arroz 70 gramas de carne E duas bolachas dessas Como o Guga tá aqui Então ele tá vendo o meu shape Então ele vai dizendo na hora O que vai ser Nos outros campeonatos era agonia Léo olhava Ô isso Aí mandava pra ele Aí voltava Brother Era um arrezenha Perguntava aí aí, Léo Como é que tá o shape? Pedia pra ele pegar na dobra de Chefe Principalmente nas costas, né? Que é a parte que ele tem mais dificuldade De tirar líquido E a gente ia acompanhando tudo direto A cada refeição com foto e vídeo Agora a gente tá vendo ao vivo Fica muito mais fácil de calcular Eu sou um cara que me prepara Sempre alto astral, né? Mas eu me preparo alto astral Quando eu tô com pessoas boas Perto de mim Então eu agradeço aí Vocês dois que tão aí Atrás da cama rindo agora, né? É nóis, velho Se não fossem vocês Eu estaria porra na beira E triste Então isso aí é muito importante Para um atleta Para qualquer pessoa, velho Tem pessoas que lhe agregam do lado Quem não agrega Você faz o que aí? Manda o bloco É nóis, velho Só bora Obrigado pelo carinho aí Manda good vibe, porra Manda good vibe Take my energy Aí, rapaziada Olha quem chegou aqui, rapaz Oi Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Fala pra galera Menino de 18 anos Tudo bem, cara? Minha mãe me trouxe aí Para eu poder aparecer aí Ela deixou Consegui faltar na aula hoje Mas está tudo bem As notas estão todas em dia Então ela me deixou vir Está tudo certo, cara Rapaziada Vocês vão ver o adolescente Mais cheifado do YouTube Que é o Arones aqui Para quem não conhece Adolescente de 30 anos, né, caralho? 30 anos na cara Eu com 24 Cara de 42 O cara com 30 Com cara de 15 Como é que pode? É muito frio do celular O GH Ele fala que não É isso, rapaziada Daqui a pouco vai rolar o prêmio da revista Suplementação E a gente está aqui aguardando ver se a gente ganha alguma coisa Vamos torcer Bom, rapaziada É o seguinte, ó Eu estou aqui com a nossa líder de marketing Que vocês já conhecem, Adriane Está um barulho terrível Eu não sei se vocês estão ouvindo direito É o seguinte A Growth foi indicada para receber um dos prêmios da revista Suplementação A gente não sabe o que é ainda A gente não sabe se é um prêmio só Se a gente ganhou Mas a gente está aqui A gente foi indicada Vamos ver o que vai rolar A gente está na área separada aqui, ó Test Test Som Estamos aqui ansiosos Mandem boas energias Para ver o que vem nessa bota Assim que for anunciado, eu volto Vamos embora Então a melhor marca, a revelação nacional, ficou com a Growth Suplement E o responsável técnico de Ogos, Firito, que sobe ao palco com todo o time Parabéns Olha quem vem Parabéns, Firito, que sobe ao palco com todo o time Parabéns, Firito, que sobe ao palco com todo o time Rapaziada, eu não sei se vocês viram Mas nós ganhamos a marca, a revelação do ano, rapaziada E é o seguinte, ó Um abraço gigante, tamanho do coração Para todo mundo que acredita na Growth Suplement, cara Nossa, rapaziada, é nossa, ó Marca, a revelação desse ano, moleque Growth Suplement no topo Olha o time que fez a diferença desse ano aí, ó Olha aí, ó É nóis ou não é? É nóis, caralho Cara, é um bicho isso aqui E é isso, rapaziada A Growth hoje é uma das marcas que mais crescem Dados comprovados Muito feliz de fazer parte disso Vocês fazem parte disso, então muito obrigado por sempre confiar no nosso trabalho Sempre curtir, comentar, compartilhar e óbvio, comprar Vocês são foda, valeu mesmo Precisa, precisa Não, precisa, 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 precisa O que que você arrugou? Vamos lá Vou fazer uma pergunta a você antes de falar Tá A diferença de 200 reais de um Audi e uma Mercedes, você precisa de qual? Não, mas de qual que... É sua mãe, Léo Pra sua mãe você tem que dar do bom e de melhor Tá bom, aí tu precisa? Ela precisa tendo na coluna O banco da Mercedes é mais confortável Entendi, entendi Se fosse pro Guga era um fuso O cara precisa, ela ganhou uma Mercedes porque precisa Precisa da Mercedes, de novo Bora, bora Ontem a última refeição minha foi salmão Aí o Guga chegou e fez Quem pagou? Não vamos falar O Guga chegou e falou desse jeito Eu comi, ele fez Caralho, tô comendo bem devagarinho Eu digo, por quê? Isso aqui eu como uma vez em um ano Eu tô comendo bem devagarinho Pra sentir o goi Vilar, vai fazer com? Que isso, velho Volta tirar o pelo, né velho? O pelo embaça pra caralho Vai, vai puxar a frente da barriga Mas ainda tem água pra caralho Pra caralho não, mano Tem água mantendo tanto, mano Muito pouco, né velho? Quase e pronto Só comer e esperar Na frente nem gordura dá E sem sódio, né velho? Não faltar o sódio aí que vai puxar mesmo Se tu faz... Tu teve 15 dias a mais Se tu faz um mês a mais de preparação Você entrava no seu estado perfeito Eu falei Filma aí Vamos ver como é que ele vai posar amanhã, viu? Um dia treinando posse só Vem, vamos lá Vem, vamos, vamos Vem, vamos, vamos Não vamos Vem, Lane Vamos Controle Boa, controla no começo Quando ficar difícil, acelerar Seguinte, rapaziada A gente veio pra academia, tarde da noite Enquanto o pessoal descansa lá na casa Porque o campeonato é amanhã e o Thiago vai subir amanhã Eu e o Guga A gente tava inquieto na casa, viemos treinar Um pouquinho de ombro Tá ali, ó Sem parar, sem parar, vamos, vamos O cara aí que já fala Imprensa mesmo anterior E é o seguinte, rapaziada A gente falou que ia fazer um treino regenerativo Só que quando o cara gosta de treinar adiante Vai chegar na academia, vai começar a puxar um pouquinho de peso E vai começar a morrer, não tem como Aí a gente começou um treino bem levinho, de aquecimento Guga já começou a botar peso, já começou a aumentar a intensidade no treino Eu peguei o pico com ele, fui embora E tá ali, ó Bora Pessoal, depois eu vou falar Carga baixa, mas o intervalo é curto E a gente já fez uma elevação frontal Com barra antes Série de pirâmide crescente Aumentando a carga Diminuindo o número de repetição Agora a gente tá fazendo Essa elevação com alteração Com intervalo mais curto que nunca Vamos até a falha, né? Queimando muito E aí, rapaziada Tamo quase terminando o treino aqui O Hugo tá fazendo o último Que vai ser um desenvolvimentozinho Antes da gente terminar E cara, a gente tá conversando uma parada que é muito verdade Sobre execução de treino E ter um parceiro de treino O Guga é um cara que treina atleta Há muito, muito, muito tempo Eu também Além de treinar Ser atleta Tô com o Julião direto aí Que tá me corrigindo direto Eu tenho meus atletas aí Que eu boto pra treinar Pra competir de vez em quando também E é bom Chega até a ser engraçado Ver um corrigindo o outro Na execução E é bom você ter bons ouvidos Pra você ouvir Pra não gostar Falhando numa parte da execução Não é não, Hugo? É verdade É além de A gente ter a humildade De aceitar, né? Apesar da gente ter experiência Um escuta a crítica construtiva do outro Ninguém sabe demais, né? Isso é sempre importante Ninguém sabe tudo E além disso, o quê? Você não consegue ver seu próprio ego Isso aí Quem tá de fora Consegue analisar E passar um feedback muito melhor E é isso, rapaziada O vídeo tá ficando longe demais Não vou postar o treino completo pra vocês Porque senão, ó Vai tempo Se gostou, de mal gostei Comenta a opinião Se inscreve no canal Se não for inscrito Vejo vocês em breve Valeu Falou Fui Se inscreve no canal